Música Vamos falar agora um pouquinho com a Esther e Vitor Sejam bem-vindos a 23ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo É a primeira vez que vocês vêm? Eu é a primeira vez Segunda E você tá achando como a primeira vez? Ah, eu tô adorando Vai se divertir muito? Com certeza Você sabia que hoje tem 19 trios elétricos E hoje tem muitas atrações Inclusive uma internacional Melanie C.A.S. Spice Girl Gosto Eu amo Amo também Segunda vez Me conta uma coisa aqui Na primeira vez que você veio Você beijou muito na boca? Não Sou evangélica Ah Muito bem Evangélica E aí evangélica Esse ano Quer beijar bastante na boca? Esse ano sim Pode vir Esse ano você não é mais evangélica? Não sou mais Sai da igreja Desviei Amém irmã Então olha Boa parada pra vocês Divirtam bastante Tá começando agora Aproveita Você principalmente Porque eu acho que a primeira parada Nunca marca Ela não deixa de marcar Exato Com certeza Tomara né Vai ficar na história Sucessos Beijo Muito linda Obrigada Tchau 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 Tchau.